Tobias, então, estava para morrer, cego, na miséria, até que o arcanjo São Rafael veio lhe salvar. Como é que aconteceu isso? É o que nós veremos hoje. Bom dia, meu nome é Daniel Martins e seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos, feito para espalhar a devoção aos Santos Anjos, primeiro conhecê-los, porque só conhecendo que a gente pode amar, recorrer a eles e afastar a presença do demônio. E hoje nós vamos continuar a ver a história que tem na Sagrada Escritura, na Bíblia, no livro de Tobias. Quem quiser ler o livro inteiro é muito interessante, vale a pena, mas aqui nós estamos resumindo um pouco a história de Tobias. E no vídeo passado, que você pode pegar aqui na descrição, aqui embaixo, aqui embaixo você vai ver o link para esse primeiro vídeo, e nós tínhamos parado no momento em que Tobias tinha pedido a morte, porque ele não queria se revoltar contra Deus, mas estava tão difícil aguentar a situação que ele pediu a Deus nosso, se possível leve a minha vida. E ao mesmo tempo, no outro canto, Sara, que já tinha tentado casar-se sete vezes, e há sete vezes o demônio Asmodeu tinha morto os sete pretendentes, então ela também estava numa situação, e sendo os dois, tanto Tobias quanto Sara, sendo ridicularizados, desprezados pelos seus semelhantes, por estarem numa situação difícil assim. Então os dois, ao mesmo tempo, tinham feito uma oração a Deus nosso Senhor, pedindo, eu não quero me revoltar, vós sois Deus, vós sabeis o que fazeis, mas, por favor, leve-me dessa vida, porque está difícil, eu não entendo, não quero me revoltar, leve-me dessa vida. Os dois tinham feito essa oração, e no mesmo momento, Deus atendeu a oração de uma outra maneira, mandando o anjo, o arcanjo, São Rafael, para ajudá-los. Como é que se deu isso? Então, Tobias, o pai, porque o filho dele também chamava Tobias, seria hoje em dia o Tobias Júnior, estava lá o filho Tobias, e o pai, o pai o chamou, disse, olha, eu estou para morrer, sinto que eu estou para morrer, venha que eu quero lhe dar um conselho. Então aqui está na Segreda Escritura. Veja aqui, a obrigação do pai de colocar no coração dos filhos um sólido fundamento. Então ele deu vários conselhos, entre eles disse o seguinte, Bonitos conselhos. Bom, se tiveres muito, dá muito. Se tiveres pouco, procura dar de boa mente também esse pouco. Assim entesourarás uma grande recompensa para o dia da necessidade. E assim vai o conselho adiante. E aí diz uma coisa que é importante para o objetivo de nosso canal, hein? E que atraiu a presença do arcanjo São Rafael para a vida de Tobias. Veja só, preserva-te, meu filho, de toda a fornicação, quer dizer, a impureza, o ato sexual fora do casamento. Preserva-te de toda a fornicação e fora da tua mulher, nunca consintas em conhecer o crime de te unir a uma outra. Nunca permitas que a soberba domine nos teus pensamentos ou nas tuas palavras, porque nela teve princípio toda a perdição. Lembre-se do vídeo que nós tivemos, aqueles que não viram, podem ver aqui também na descrição, o segundo vídeo da descrição, que trata como que a humildade, bem entendida, bem praticada, afasta o demônio do dia a dia. E como o orgulho atrai o demônio, a humildade afasta. Então veja só, nunca permita que a soberba domine nos teus pensamentos. Depois, a todo homem que tiver feito algum trabalho, paga-lhe logo o salário, e nunca fique um instante em teu poder a paga do trabalhador. Isso aqui podia ser uma citação contra o comunismo, né? Come o teu pão repartindo com os pobres e com os que têm fome, e veste com as tuas roupas os que estão nus. Põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, e não comas e bebas com os pecadores. Hoje, quanta gente se perde, gente boa, hein? Mas que quer relaxar, eles dizem, né? Relaxar, eles dizem, vamos para os bares imorais, se destroem assim, destroem a própria família. Veja que conselhos de vida, hein? Uma página do livro de Tobias. Bem, Também te faço saber, meu filho, que quando ainda eras criança, emprestei dez talentos de prata a Gabelo, em Rajé Cidade dos Medos. Então ele diz, nós estamos na pobreza, mas eu me lembro que quando eras criança, eu tinha emprestado para esse senhor Gabelo dez talentos de prata, que devia valer bastante coisa, e eu tenho aqui o recibo. Então vai lá, antes que eu morra, vai lá enquanto eu estiver vivo, de maneira que eu seja testemunho disso, pega esse recibo aqui, vai até essa cidade que era longe, pega esse empréstimo, pega de volta esse empréstimo, e com isso você terá algo para sustentar a sua mãe e tudo mais, quando eu morrer. Então, lá foi Tobias, filho, e disse, tá bom, eu vou obedecer meu pai, e lá vou eu para essa cidade, para pegar de volta os dez talentos de prata. Mas pai, como é que eu faço para ele? Eu não sei ir, nunca fui, como é que se eu chegar lá e ele rejeitar? Então colocou uma série de problemas práticos. E o pai disse, não, vai agora e busca algum homem fiel que te acompanhe, mediante uma retribuição, para que cobres o dinheiro enquanto estou vivo. Agora veja como Tobias, o pai justo, atraiu de imediato a ação do anjo. Mal havia Tobias, filho, saído de casa, logo encontrou um jovem de belo aspecto, que estava singido e como prestes a caminhar. Não sabendo que era um anjo de Deus, então era um anjo com forma humana, saudou-o e disse, de onde és tu, ó bom jovem? Ele respondeu, eu sou dos filhos de Israel. Tobias perguntou-lhe, conheces o caminho que conduz a terra dos medos? O anjo respondeu-lhe, conheço, tenho percorrido muitas vezes esses caminhos, e tenho estado em casa de Gabelo, nosso irmão, que mora em Rajés, cidade dos medos, que está situada sobre o monte de Ekbatana. Tobias disse-lhe, suplico que esperes por mim até que eu abise meu pai disto mesmo. Então ele ficou encantado, como é que esse jovem sabe para onde eu vou, sabe como chega lá e conhece o Gabelo? Como é que é isso? Então ele foi, correu para o pai para contar a novidade. Pai, eu encontrei um jovem assim assado, que ele fez isso, que ele sabe e tal. Então o jovem entrou na casa de Tobias, o pai, e o Tobias, o anjo disse, a alegria seja sempre contigo. E o Tobias, pai, aflito pela cegueira, pela miséria e tudo mais, ele disse, que alegria poderei eu ter, eu que sempre estou em trevas, que não vejo a luz do céu? Então o jovem, o anjo, disse-lhe, tem ânimo, é fácil a Deus curar-te. Então, disse-lhe, pois, Tobias, porventura poderás tu conduzir meu filho para pegar o empréstimo, etc. Então, o anjo, em forma de um belo jovem, prometeu que ia levar o filho e ia trazer de volta com o devido dinheiro. E aí Tobias, o pai, respondeu, fazei boa jornada, Deus seja convosco no vosso caminho e o seu anjo vos acompanhe. E mal sabia ele que o arcanjo Rafael era exatamente com quem ele estava falando. Veja que bonito as vias da providência e como os anjos se relacionam conosco. Às vezes, visivelmente, mas a maior parte das vezes a gente não percebe que é o anjo, mas é ele que está agindo. Então, lá foi Tobias, o filho, seguido do seu cão e com o jovem atrás. Que, aliás, ele se chamava, disse que chamava-se Azarias, filho de Ananias. Então, Azarias, que no fundo era São Rafael, e acompanhou Tobias. Então, no meio do caminho, eles passaram pelo rio Tigre e saiu para lavar os pés o Tobias filho e, nesse momento, um peixe gigantesco avançou para atacá-lo, da água para atacá-lo. E ele ficou apavorado que o peixe estava atacando e disse, senhor, o que eu faço? Estou sendo atacado. Aí, o Azarias, que era o arcanjo de São Rafael, disse, segure o peixe pelas guelras, aquelas aberturas dos peixes, segure o peixe pela guelra e tire-o da água. Então, o peixe veio de novo, atacou, Tobias pegou pelas guelras, tirou da água e deixou o peixe lá se debatendo fora da água. Aí, o arcanjo de São Rafael diz para ele, o Azarias diz para ele, Abre o anjo, tira as entranhas desse peixe e guarda o coração, o fel e o fígado, porque estas coisas te servirão para remédios eficazes. Você sabe o que significa o nome Rafael? Vem do hebreu, medicina de Deus. Então, o nome do arcanjo São Rafael está ligado a esta história, por isso nós chamamos Rafael. e aqui eu vou parar, nós continuamos no próximo vídeo para ver como é que ele usou, como é que ele conhecia, como os anjos conhecem a natureza. E neste caso aqui da Segunda Escritura, o arcanjo São Rafael sabia o que se podia tirar de medicina, de remédio, do fígado, do fel e do coração daquele peixe. Imagina, um peixe enorme, deve ser o que no Brasil corresponde ao nosso pirarucu, tucunaré, não sei, mas era um peixe gigantesco de rio, mas enorme, e desse peixe, então o anjo sabia que dali se podia tirar o remédio. E, então, aqui eu termino por hoje, pedindo que você, para que você e sua família me ajude a espalhar o conhecimento dos santos anjos, para poder espantar a presença do demônio. Tem tanta gente hoje em dia, satanismo, está se tornando cada vez mais aberto, filmes blásfemos, séries sobre demônio, Lúcifer, não sei quanto, nós precisamos da proteção dos anjos, então me ajude, inscreva-se, se já se inscreveu, espalhe esse vídeo, dê o like, sininho e tudo mais, para que nós façamos juntos o apostolado dos santos anjos, porque a gente só ama e serve e pede ajuda se a gente conhece. Então, quanto mais nós conhecermos, mais nós podemos amar e recorrer. Então, muito obrigado, e até a próxima vez. Nós vamos continuar a história de Tobias. Ah, e antes que eu me esqueça, toda semana nós mandamos celebrar uma santa missa nas intenções de todos aqueles que ajudam a espalhar este canal, porque é um apostolado. Então, se você aperta o botão inscrever, like, sininho, tenta compartilhar esses vídeos e vai aqui, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para um site para você colocar as suas intenções da missa ainda desta semana. Então, não perca essa oportunidade de fazer apostolado para você e para seus entes queridos. Muito obrigado e até a próxima vez. Tchau. Tchau. Tchau.